Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje eu quero trazer uma dica que eu passei ontem durante as nossas lives, que pode ser interessante aí pros jogadores que não tem tempo de acompanhar a gente, tá? Que é o seguinte, pra gente que tá jogando todo dia, eu faço parte da equipe FRF que tem uns jogadores aí muito experientes, que treinam todos os dias, a gente observou que o pessoal tá comentando muito que o Subaru BRZ 2013 é um excelente carro classe A, e que a gente pode até pegar os parâmetros dele pra gente fazer outros carros, anotando o nível de potência, torque, essas coisas. E vamos imaginar que você upou o seu Subaru até o nível 50, e você não sabe quais peças você coloca ele pra ficar bom, né? Quais peças você deve iniciar aí pro carro ficar interessante. A gente pode fazer o seguinte, entra aqui em Corrida, Rivais, o pessoal tá comentando muito que ele é um bom carro classe A, lembrando que eu tô trazendo um exemplo da live de ontem, então entra na classe A. Mano, eu gosto muito de pegar a pista Catalunha como parâmetro, tá? Porque ela tem uma reta longa e ela tem bastante curvas, então eu gosto muito dessa pista aqui. Vou clicar nela. Se você quiser pegar um carro de uma pista específica, você pode entrar em outras pistas também. Aqui eu já registrei um tempo, né, que a gente fez uma live ontem com esse carro. Aperto o botão Y. Eu vou desconsiderar o Fórmula Mazda, né, porque eu não vou ficar andando só de Fórmula Mazda. E eu vejo aqui que um dos integrantes da equipe que eu faço parte colocou um Subaru BRZ 2013 aqui no top 9 do mundo, hein? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos clicar no nome dele e nós vamos assistir o replay dele. Eu vou mandar pausar aqui. Eu vou clicar em câmera, eu gosto da câmera do jogo. Vou apertar o X aqui. Eu vou clicar em telemetria. O que eu quero observar? Se eu apertar o acelerador, ele vai pra frente. Freio, ele retorna, né? Eu vou olhar a potência. Quanto de potência esse carro tá batendo de máximo, tá? Eu tô vendo aqui, aqui, tá? Mas eu tô dando um exemplo. É bom você dar uma volta na pista, principalmente se você for perfeccionista. Esse carro aqui, por exemplo, tá batendo 297 de potência máxima. Vamos imaginar que eu observei aqui várias voltas e achei isso. 297 de potência. O torque máximo dele, vamos imaginar, olha só, tá batendo ali 382, né? O máximo que eu vi aqui, 382. E pra gente saber se o carro tem turbo ou não, aquele aumentar bar. Aquele ali tá 1,52. Quando é 1,52, ele tá usando o super compressor. Quando é o turbo único, aí é 2.0, acho que é 2.0, 2.5, tá? Então, pelo menos, a gente já sabe ali que ele tá usando um turbo no carro. Aí você anota essas informações, tá? Quando aquele aumentar bar, que é o turbo, tá 0, quer dizer o quê? Ele não tá utilizando nada de turbo, né? E pelo som do motor do carro, dá pra gente observar que é o som original do BRZ, né? Pra quem conhece o carro. Se você tem dúvidas, você pode testar os motores pra você identificar pelo som do motor do carro, né? Mas dá pra gente diferenciar isso aqui de um motor V8, né? A gente sabe que no Forza Motor Esporte, quando o pessoal tá utilizando transmissão de corrida, o pessoal nem aperta a embreagem, tá? Então, ó, só da gente observar aqui a redução de marcha dele aqui, ó. Ele reduziu a marcha e a embreagem, ele tá no número zero, não apareceu nada de diferente. Quer dizer o quê? Se não apareceu valor na embreagem, ele não tá utilizando a embreagem. Então, ele tá colocando aqui uma transmissão de corrida, tá? Pra quem não sabe, a transmissão de corrida, se você colocar aqui no Forza, não tem necessidade de você utilizar a embreagem. Ela fica muito mais suave, a transmissão de corrida, e muito mais rápida. Agora, nós vamos aqui na parte de modo foto. Aqui no modo foto, a gente pode ver algumas peças que ele colocou no carro, que dá pra gente ver aqui na parte externa. Eu tô vendo aqui que ele tá utilizando um detalhezinho aqui no capô do carro. Esse carro não precisa de para-choque do Forza, tá? Porque esse kit aqui é ajustável. Olha só, a gente pode observar aqui que a roda tá no tamanho máximo. Tanto na frente aqui e atrás também. Na frente e atrás, tá? A roda tá no tamanho máximo. E eu observo aqui também que esse freio aqui não é original desse carro nunca, tá? Isso aqui é um freio cerâmica. Isso aqui é um freio cerâmica, meu brother. Esse freio aqui é de corrida, tá? O freio normal esportivo, ele na frente ele é vermelho e atrás ele é cinza. E dá pra gente ver pelo tamanho também, né? Isso aqui é um freio de corrida pelo tamanho. Você vai acostumar depois você começar a tunar seus carros, tá? Essa dica aqui é mais pra quem gosta de tunar. Você pode baixar a tunagem se você ver que o cara compartilhou também. Beleza, freio de corrida, tamanho do aro no máximo. Eu consigo observar aqui pelo detalhe desse pneu. Que esse pneu aqui é um pneu de corrida. É um pneu de corrida porque ele tem esses buraquinhos aqui. Então esses buraquinhos aí, um pneu bem liso, né? Um pneu liso. Dá pra gente ver que é um pneu de corrida. A gente pode observar também os detalhes na roda do carro, tá? Pra você identificar qual é a marca e a roda que esse cara tá utilizando. Aqui eu tenho o modelo da roda, tá? Se eu aproximar aqui no modo foto. P1 Racing, né? Que é o modelo da roda. Muito fácil de identificar. E aqui eu tenho a marca da roda também, tá? Nós temos aqui a marca da roda. Então no modo foto a gente tem todas essas informações, né? A gente tem aqui, ó. O aerofólio do Forza. Dentro do carro eu não tô vendo nenhum detalhe de gaiola, tá? O carro não está utilizando a gaiola. Então a gente pode identificar isso aí. E a gente pode ver também na hora de testar as peças se ele tá utilizando aqui uma largura de pneu dianteiro, traseiro. Aí essas coisas que não dá pra gente ver é só testando, tá? Você percebeu que tem muita informação que dá pra gente anotar do carro. Principalmente pessoas que não compartilham a tonagem, né? A gente consegue anotar muita coisa aí pra gente tentar chegar próximo do carro do cara. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aí que eu posso trazer de outros modelos de carro também, tá? Deixa o like, manda um salve nos comentários pra gerar aquele engajamento pra eu saber se esse conteúdo aqui é importante ou não. Então não esquece de deixar o like. Anotou as informações importantes? Se você esqueceu de outra informação, você pode voltar aqui e analisar o carro novamente. Outra coisa interessante pra jogadores novatos que não querem saber de fazer tonagem, só querem baixar, você pode entrar no placar de líderes de qualquer pista. E se alguém tiver com aquele ícone de chavinha ali, ó, tem esse cara e esse de baixo. Esse ícone de chavinha quer dizer que ele tá compartilhando a tonagem pra quem quiser baixar e andar com ela, tá? Se você clicar no nome da pessoa, você pode adquirir ajuste. Você vai pegar todas as peças que ele colocou no carro e a configuração de acerto também, tudo. Só que você não pode mexer em nada, tá? Você vai pegar o acerto que o cara fez pra essa pista aqui. Agora que a gente anotou todas as informações, eu tenho um carro meu aqui no nível 50, não sei pra que isso. A gente pode entrar aqui em Carros, Meus Carros. Tem que selecionar o carro de novo. Entre em Aprimoramento e Ajuste. Aqui a gente tem o Desempenho, onde a gente coloca as peças no carro. Aqui a gente tem a tonagem, onde a gente faz os acertos e as configurações, mas é bom fazer isso aqui lá no modo rivais, né? No olhômetro não dá pra gente saber se o carro tá bom ou não. Aqui a gente tem o Gerenciamento e Selecionar Carro, se você quer selecionar outro carro pra você colocar peças, por exemplo. Aqui no Gerenciador de Configuração, você pode encontrar a tonagem de alguma pessoa. Com o seu carro selecionado, você pode encontrar a configuração de alguma pessoa. Ou se você conhece alguém e quer baixar a configuração dela e sabe a gamertag da pessoa, você pode apertar o botão de buscar. E lá embaixo vai estar Criador. Aí você coloca o nome da pessoa. Vamos imaginar que você quer só baixar meu Subaru. Só clicar em Criador, colocar o nome e mandar buscar. No nosso carro, a gente vai fazer o nosso próprio carro. Então vamos entrar aqui em Desempenho. Vamos começar pelas partes visuais. Eu sei que ele colocou um kit de carroceria. A gente sabe também que ele colocou um Turbo Super Compressor. Por causa do número de ganho lá, que tava 1,52. Se fosse na casa de 2.02, alguma coisa, ia ser o Turbo Único, né? Então vamos colocar o Super Compressor. A gente viu também que ele tava com aerofólio do Forza. A gente tem outras opções aqui, mas infelizmente não são ajustáveis. Não sei porquê, né? A gente é obrigado a colocar o do Forza. A gente viu também esse detalhe aqui no capô do carro, né? Indicando que ele colocou esse capô aqui de rua. Vamos colocar ele. A gente viu que ele não tava utilizando a embreagem. Então, com certeza, ele tava utilizando transmissão de corrida. O diferencial é um item obrigatório, tá? A roda do carro, a gente anotou o modelo, que era a P1 Racing. A marca dela é Dub e alguma coisa. A gente vai aqui, ó. Entre a letra B e a letra G. A gente vai aqui, ó. E a gente pode procurar aqui o modelo P1 Racing, tá? Olha só aqui, tá vendo? P1 Racing KF. A mesma marca de roda e o mesmo modelo. Descendo lá embaixo, a gente vai ver aqui, ó. Que a gente vai aumentar o tamanho do aro. E você tá vendo o detalhe do pneu? Que é um pneu que tem uns cravos. Ou seja, esse pneu aqui não é esse, tá? Ó, vamos aumentar aqui. A gente viu que tava no máximo tanto a traseira quanto a dianteira. Aqui no composto de pneu, a gente viu o quê? Era um pneu de corrida, né? Por causa do modelo dele. Um pneu liso, que tem uns buraquinhos, é o pneu de corrida. O restante dá pra você identificar olhando o carro na pista, tá? Mas aqui o pessoal tá utilizando o pneu de corrida por quê? Porque quando você coloca o pneu de corrida, você pode colocar um pneu macio. Aquele pneu mole pra você fazer o treinamento no modo rivais. Porque esse pneu, ele tem muita aderência e compensa muito ele no lugar de colocar potência, tá? Porque a gente precisa de aderência. Um carro grudado na pista, senão você vai sair pra fora, vai sair de traseira. Então é bom você observar esses detalhes. Se você observar o freio, né? Aqui a gente não tem a opção de mexer o carro pra gente olhar tudo. Que é uma coisa que é paia pra caramba. Mas eu já tô vendo ali que esse freio não era esse freio que ele tava utilizando, né? A gente viu que ele tava utilizando esse freio aqui. Olha a diferença dos modelos, tá vendo? O original, a gente tem esse aqui que é o de rua. A gente tem o esportivo que é bem parecido com o de corrida, né? Mas o de corrida a gente vê ali que é um freio cerâmica. Dá pra ver a diferença da textura do disco, né? Outro item que a gente não vê, mas os caras que tem experiência colocam, é a barra estabilizadora, né? Tanto na frente quanto atrás. A gente viu que o carro tava bem baixo, né? Então com certeza ele deve ter colocado uma suspensão de corrida. Aí daqui pra frente você vai testando, tá? Você, por exemplo, coloca aqui uma redução de peso. Ele ainda tá na classe B e o nosso carro é classe A. Então com certeza ele deve ter colocado uma redução de peso de corrida, né? Tem margem pra gente fazer muita coisa. Essas peças que a gente colocou, que nem pneu de corrida, aerofólio, redução de peso. Essas peças, elas ajudam muito na manobra do carro. E a gente pode apertar o botão Y aqui e já observar ali na aceleração G lateral os números, tá? Aqueles números ali são indicadores de níveis de aderência. Quanto maior aqueles números ali, mais aderência o carro vai ter. Só que cada carro tem o seu nível de aderência ideal. Porque se eu colocar uma aderência de carro classe R num carro classe B, vai ficar desequilibrado. O carro vai ter muita aderência e pouca velocidade, né? Agora se eu colocar muita potência no carro e pouca aderência, o carro não vai conseguir fazer curvas. Só vai conseguir andar em linha reta. Então é por isso que a gente anota esses parâmetros pra quando a gente for fazer outro carro classe A e a gente vê se tá próximo desses números de potência, peso e aceleração GS lateral. Que é a aceleração G lateral, entendeu? Então a gente vai ter esse carro como base pra gente fazer os nossos carros classe A, por exemplo. Imagina se você fazer um carro classe A com mais potência do que esse, mais aderência ainda e mais leve. Então você vai ter um carro no mínimo, esses números aqui, no máximo o outro que você fez. Então é mais ou menos assim que o pessoal vai achando os carros. Aqui na parte do motor e combustível e ar, eu fui nas peças que os caras gostam de priorizar, tá? E deu na lata. O pessoal gosta de priorizar pistão, escapamento. Os caras gostam de priorizar muito, que ele reduz o peso do carro, né? Escapamento é muito bom. Por isso que muita gente coloca aqueles escapamento inox, que é muito leve e gerar mais potência. Filtro de A eu deixei em segundo plano, mas ele é muito bom também. Mas o pessoal não dá tanta prioridade pra ela. Dá muita prioridade pra sistema de combustível, pra ignição também. E tipo assim, se você colocou turbo no seu carro, a primeira coisa que a pessoa vem aqui é ver se dá pra colocar o turbo no máximo. Então essas são as peças que a galera gosta de priorizar. Aí falta mais peças aqui, né? Que é a questão da largura do pneu dianteiro e traseiro, né? E uma coisa que eu percebi aqui, o pessoal tá dando muita prioridade. Por exemplo, se tem muita opção aqui de largura de pneu, eu vi que o pessoal tá meio que dividindo entre largura de pneu dianteiro e traseiro. Nesse caso aqui, eu conversei com o tunador desse carro aqui, ele colocou o 295 na traseira e o dianteira ele colocou o 250. E se a gente apertar o botão Y, e aqui você pode anotar esses parâmetros aqui, se caso você queira colocar outro carro na classe A, por exemplo. Lembrando que eu vou querer trazer de outras classes também, tá? Então já se inscreva no canal pra você não perder nada. Olha só, aceleração gelateral a 97 km por hora, 1,33. A 193, 1,35. Quantos quilos o carro tem? Olha o peso desse carro, 1.087 quilos. Olha a potência dele, olha o torque dele. Esse aqui é um carro que dá pra ficar no top 9 mundial do circuito da Catalunha hoje. Então você não precisa de mais aderência e nem mais potência pra colocar um carro na classe A com esses números pra ele ser competitivo, entendeu? Você pode pegar esse carro como base pra você fazer o seu modelo classe A. Então você sai e confirma as peças que você colocou. A gente vai entrar de novo no modo rivais, classe A. Aí você pode escolher uma pista aqui pra você configurar o seu carro. Vou escolher Catalunha porque eu gosto. Cara, quando você entra na pista aqui pra você treinar, testar as peças do seu carro, você deu uma volta, achou interessante a sua volta, vem aqui no placar de líderes, clica na aba amigos, você vai clicar no seu nome e definir você como rival. Todos os jogadores experientes definem você mesmo como seu rival. Se você quiser assistir a volta de outro jogador pra você ter uma base de como ele tá usando a pista, se tem algum lugar que dá pra meio que subir na zebra, pra você analisar certinho o traçado da pista, tá? Eu não gosto de saber a escala de marcha que ele tá utilizando mais, o tipo de frenagem, porque os carros são diferentes e a tocada do piloto é diferente também. Eu gosto de observar o posicionamento do carro na pista, antes de entrar na curva, essas coisas. Mas aqui a gente tá definindo a gente mesmo como rival, pra gente ver se a configuração de tonagem que a gente tá fazendo, ela tá tendo um efeito positivo ou negativo. Definiu você como rival, clica aqui no carro, tonar. Eu dei várias voltas na pista, percebi que esse carro é um pouquinho traseiro, tem que ter uma aceleração suave. Então sempre a traseira do meu carro vai ser mais flexível do que a dianteira. Então por isso que a pressão de pneu tá mais alta na frente do que atrás. Aqui na escala de marcha, defini a primeira marcha aqui. Eu gosto de olhar no cantinho ali a escala de marcha, né? Lembrando que eu já trouxe dicas falando sobre isso aqui. Tem uma lista de dicas aí no canal, tá na descrição do vídeo, tá? Clicou na descrição do vídeo, tem lista de dicas pra você aí, beleza? A primeira marcha, eu defini ela com a aceleração um pouco mais suave, tá? Eu não deixo o carro cortando o giro e muito menos escorregando demais. E a última marcha, se você quiser, você pode até analisar o carro, né, da pessoa. Quanto que ele tá dando de final na reta. Eu vou até fazer um shorts pra você copiar cada uma das marchas que ele tá colocando no carro. Então se inscreva no canal, me cobre depois. Me cobra aí, senão eu vou esquecer. A última marcha, mano, esse carro tá batendo 265 aqui e ele nem chega nisso, tá? Por incrível que pareça, no Forza aqui, carro normal chegar a 300 km por hora é aqueles modelos que tem muita potência pra pista que tem muita reta. Que nem Le Mans. Agora pra pista normal, não precisa de muita final não, tá? A parte de alinhamento padrão, cara. 1.0, 5, convergência padrão. O caster, o pessoal tá utilizando muito o 7, tá? 7, 6.5 no mínimo e 7. Barra estabilizadora, eu vi que esse carro é um carrinho que sai de traseira, então deixei a traseira mais flexível do que a dianteira. Se a gente exagerar na dianteira, o carro pode sair de frente, tá? Então observa isso aí, se ele tá saindo de frente, talvez a barra estabilizadora e dianteira tá muito rígida, tá? Então diminui um pouco ela. Parou de sair muito de frente, então deixa naquele número. Tá saindo de traseira, diminui a barra estabilizadora traseira. Deixa ela mais flexível. A traseira não tá saindo, tá grudada a traseira do carro, você pode aumentar mais um pouco a barra estabilizadora traseira. Porque aí o carro vai ficar mais esperto ainda a traseira, tá? Quanto mais aderência, o carro gruda mais, vai ter um pouquinho menos de velocidade. E quanto mais velocidade, menos aderência. Então você tem que achar esse equilíbrio aí. Molas eu deixei nessa configuração aqui. Eu acho que na casa de 80, o carro tá com a flexibilidade boa, consegue subir na zebra sem sair voando. A altura do carro, eu acho que tá boa, ele não tá batendo na zebra quando sobe na zebra, né? Amortecimento, a gente já falou sobre isso aqui. Eu deixei nessa configuração aqui, tá muito bom. Saída e entrada de curva. Geometria, deixei padrãozinho. Só arredondei esses números aqui. Eu gosto de zerar eles e aumentar de novo, né? Ele tava 20,9 ou era 19,9. Eu coloquei 20. Aqui tava 14 e alguma coisa. Deixei arredondado. Eu gosto de deixar assim. A aerodinâmica. Aumentei toda a pressão na dianteira e diminui toda a pressão na traseira. Pelo nível de aderência desse carro, ele ficou um pouquinho marisco, tá? Mas mesmo assim, dá pra você segurar. Aqui eu vou ter mais velocidade final e uma boa entrada de curva. Se você achar que tem que aumentar a aderência da traseira, porque ele tá saindo muito de traseira, você pode aumentar. Mas talvez ele vai perder um pouco de velocidade e aceleração. Eu vi que na hora que eu tava freando, ele tava meio que querendo travar a roda dianteira. É que eu jogo sem freio ABS. Tem dicas aí no canal, na descrição. A roda da frente meio que queria travar. Aí eu joguei o balanço mais pra traseira. Joguei um só. Aí você joga um, faz um teste e vai andando. Diferencial. Cara, eu percebi uma diferença muito boa no diferencial. O que que acontece? A aceleração. Na saída de curva, quando eu acelerava, ele começava a querer sair muito de traseira. Eu diminuí a aceleração da traseira aqui, tá? Então eu diminui um pouco a aceleração pra 65. Dei uma amenizada. Eu não gosto de diminuir demais também. Desaceleração. O que que acontece na desaceleração? É quando você solta o acelerador do carro. Automaticamente ele desacelera. E aqui você controla a velocidade de desaceleração. Quando eu coloquei no 10, eu percebi que ele tava desacelerando tão rápido, que ele tava meio que saindo de traseira. E entrando demais na curva. Aí eu deixei mais suave. Coloquei na casa de 15 ali. Na hora que eu soltava o acelerador, ele não jogava tanto a traseira, mas entrava bem na curva. E quando eu ia acelerar, ele não saía muito. Porque a aceleração tava baixa. Então é bom você achar um equilíbrio aí e testar o carro. Pra salvar, é só clicar em gerenciador de configuração. Salvar e compartilhar. Você coloca o nome e manda confirmar e compartilhar a tunagem pra outras pessoas baixar. Essa aqui é a volta rápida que eu fiz com esse Subaru aqui, né? Eu testei ele várias vezes. É bom a gente dar várias voltas pra gente ver o comportamento do carro, pra gente ir mexendo com cuidado nas configurações de tunagem. Eu consegui pegar o top 27 dessa pista aqui, que é um tempo muito bom, né? Se você pegar top 150 nessa pista aqui, mano, você vai ganhar muita corrida online com esse carro nessa pista. Ou em qualquer outra também, né? Porque o carro a gente já sabe que o carro é bom. Pra ele ficar aqui no top 100 já é um carro muito bom. Mas uma opção aí pra gente correr e não ficar preso apenas a um carro, né? Esse carro aqui ficou com 297 de potência, 398 de torque. Não ficou abaixo da análise que a gente fez do modo Revise. Então tá muito bom. Só da gente ter colocado aquelas peças que a galera dá prioridade, né? Que nem o pessoal já vê se dá pra colocar um turbo, um escapamento de corrida, uma redução de peso e tal. Pelo menos aquelas peças na área de potência, né? Que o pessoal prioriza que eu te falei. Já deu na lata em cima da configuração do carro. O pessoal tá priorizando o pneu de corrida, mesmo nos carros de classe baixa, pra ter muita aderência e principalmente a opção de troca de pneu no modo online, né? Quando você entrar no modo online com esse carro, dá pra você colocar o pneu mole, que você vai ser mais rápido no Qualify e você pode colocar um pneu médio na corrida, que tem muita aderência também e é muito melhor do que o pneu original desse carro ou um pneu esportivo. Eu percebi que essa pista aqui na minha 3070 tá tendo algumas quedas de FPS. Então eu desanimei pra tentar baixar mais o tempo, tá? Mas esse tempo já é muito bom. E em relação a anotar os dados, né, de aceleração GS lateral, mano, eu tô impressionado que aquela tabela que a gente fez no Forza Horizon 5, sabendo a média de aderência de cada carro, peso, potência, o pessoal da gringa foi descobrir agora, postaram lá no Reddit e eles ainda postaram a tabela que eu fiz aqui, compartilhei pra gente, dessa questão da gente anotar esses parâmetros pra gente identificar os carros bons de cada categoria, né? O pessoal da gringa nem fazia isso e nem fazem do Forza Motorsport, tá? Então é muito bom você anotar esses parâmetros pra você fazer um bom carro na classe que você quer, apenas observando qual é o melhor carro e tentando anotar as peças, se a pessoa não compartilhou, se você quiser fazer a sua própria configuração mesmo que ela tenha compartilhado. Eu espero que tenha gostado do vídeo, deixa o like, manda um salve e até a próxima! E aí